Fala galera da Loucas, olha onde estamos, pois é, até que enfim esse projeto da Monique vai sair do papel Trouxemos as rodas aqui pra performance, os adaptadores chegaram e agora é a hora da verdade O Leigh vai desmontar porque ele vai mandar lá as medidas pra Gasnag, que é que vem e vai fornecer pra gente a suspensão sob medida Vocês estão vendo aí atrás, se liga nos carão que tem aqui Essa caminhonete aqui é muito Zika, e esse carro aqui dos, esse aqui é do futuro né, cabuloso Jetinha, Palio Zika e quem tá ali? Monique, pois é, se liga aí galera, olha o tamanho desses adaptadores aqui Olha isso aqui irmão, três dedos E aí Leigh, vai sair ou não vai? A intenção é assim A pergunta que você mais ouviu nos últimos três meses Até minha mãe já tá perguntando Vai caber ou não vai? Tomara que sim Não tem como não caber mais nem Mesmo que ela sobra um palmo pra fora, mas vai ter que caber Então depois da vinheta, se liga aí, a gente vai fazer o primeiro teste aqui da roda Eu vou deixar o carro aqui e eu só vou buscar quando ela estiver baixa Agora irmão, agora vai, demorou? Então depois da vinheta, se liga mais um novo vlog pra vocês Valeu! Galera, se liga como é que ficou Um espaçador aqui irmão Olha aqui É até feio velho Porra Olha aqui Tem muita gente que fala que adaptador, espaçador é perigoso e tal Geralmente o pessoal copaça a Araldite aqui, ó Entre um e outro, entendeu? Na hora de colar Pra não soltar Por que que nós estamos colocando isso aqui galera? Só pra vocês entenderem É a tala 11, mas o offset é 70 Então ele joga muito lá dentro, tá pegando no amortecedor, entendeu? E aí nós temos que jogar a roda pra fora E agora vamos ver Na hora que baixar o carro aqui, vocês vão ver que vai ficar bem rente aqui Só que quando tiver sem suspensão A roda deita, né? Quando tiver com a suspensão A Então vai ter que medir sem nada Eu vou mostrar aqui pra vocês Mas o Lee vai medir sem a mola Realmente simulando como se ele tivesse com a suspensão A Pra fazer a medição aí Lee, agora é a hora da verdade Desce esse tempo a novo, ó É, ficou bem pra fora, né Lee? É o que eu temia Tá dando aí quase 8 centímetros, cara 80 milímetros Quatro dedos aqui, né? É, só que assim Deu essa impressão Mas a gente já trabalhou com a margenzinha no espaçador jogando pra fora, né? Porque se der É o que eu esperava Mas não tanto Agora é Como se diz Entrar num acordo A distância pra dentro e pra fora Porque do lado de dentro O amortecedor limita Então assim Tirar nele vai ser a primeira opção No adaptador No adaptador Na Depois se ele pegar lá dentro A segunda opção é trabalhar O lugar do amortecedor E isso É Mantendo mesmo a fixação no pé, né? Porque isso aí não pode alterar muita coisa não Então assim É Essas duas possibilidades Esse aplique aqui também com certeza Vai ter que mexer nele, né? É Esse aqui a gente vai tirar um pouquinho nele por dentro Comprar um na internet Mandar pintar pra não tirar no original Isso E fazer Então assim A gente tem Vamos pôr isso 7 centímetros pra trabalhar Pra ele entrar pra dentro Lógico A gente tem aquele detalhe Que a roda na hora que ele deitar Que descer todo Ela vai jogar um pouco pra dentro Isso aí é um ponto positivo Agora 7 centímetros aí em média É muita coisa Então 3 eu garanto Pelo que a gente consegue mexer Agora os outros A gente vai ter que ver O que vai ser possível Então agora É ver O que vai ser feito Que eu Deu um Assustado nisso aqui Mas paciência Agora eu tô ansioso Vamos ver Vamos agarrar firme aí E ver logo logo O que dá pra fazer Então galera Depois de tanta coisa Que deu errado Adaptador chegou Pneu conseguiu montar Colocamos a roda no lugar Por mais que eu já soubesse Que ia ficar pra fora Eu fiquei meio desapontado Falei assim Deus podia ajudar Que aquela roda Ficasse pelo menos Rente ao paralama ali Porque aí ficava mais fácil Mas eu tava tentando Me iludir né Mas vamos lá Não tem como Não tem volta mais É isso O lei vai ver O que vai fazer Aqui Vamos mexer nos adaptadores Se tiver que mudar Alguma coisa no amortecedor Vamos mudar no amortecedor também E é isso Irmão O que tiver que ser feito Vai ser feito Porque essa roda Vai ter que entrar Não precisa ficar Tudo lá pra dentro Mas pelo menos Do jeito que tá Não tá legal Eu não curto Muita gente falou assim Ah faz um fitment Mas eu não gosto Eu não curto Eu respeito quem tem Mas pra mim não Então vamos ver O que vai dar aí Próximo vídeo Eu já vou deixar o carro aqui Então próximo vídeo Nós vamos vir aqui E vamos ver O que foi feito Eu não vou nem ligar Pro lei mais Eu sempre fico ligando Mandando mensagem Vou deixar o carro aqui A suspensão Tá sendo feita Lá na gasnague Então a suspensão Vai chegar As peças vão chegar Eu vou tentar Não ficar ansioso Eu não quero saber Eu falei ó Tá na sua mão Faz o que você achar Que deve fazer E pronto Acabou Inclusive tem uma coisa Também que é o porta-mala Tem um detalhe Que a gente tem que estudar Alguma coisa Eu não ia fazer o porta-mala E aí o Lei e o Arley Que é o irmão dele Que trabalha na performance Também falou Vamos fazer o porta-mala Vamos fazer o porta-mala E eu vou deixar na mão deles Eu não quero nem saber Se tiver que fazer Faça Se não tiver Não faça Porque eu realmente Tô ficando até com Problema de saúde Eu acho Tem hora Não dormindo direito E tal Isso aí tá me prejudicando muito Na hora que ele me ligar Falar o carro tá pronto A gente vem cá e busca Demorou? Demorou Agora eu vou ficar sem dormir A pica é sua irmão A pica é sua aspira É agora Acompanha aí no nosso Instagram No Instagram da performance também Eu sempre deixo aqui na descrição Demorou? Valeu Tamo junto Dá aquele like aqui pra nós Compartilha esse vídeo aí Com seus amigos E foi mais um episódio Do Low Projects Provavelmente o penúltimo Demorou? Tamo junto Valeu E até o próximo vídeo Valeu